Música Comunicação útil ou irrelevante, desnecessária, tem de tudo no WhatsApp, né? Mas você sabia que nas três ocasiões em que o aplicativo foi bloqueado no Brasil, houve prejuízo de fato para o cidadão e até para a justiça? É, muito ruim, né? A gente falta, né? E acho um absurdo quando bloqueiam. O tema é complexo e exatamente por isso devemos dar primazia ao preceito constitucional, ou seja, ao direito constitucional de todos os cidadãos e cidadãs, que está no inciso 9 do artigo 5º, que diz que a nossa liberdade de comunicação, seja quando expressa atividade intelectual, científica ou artística, deve ser livre como regra. Vale lembrar o porquê desse canal de mensagens instantâneas já ter sido tirado do ar. A questão que emergiu foi relativa à necessidade ou não de prestação de informações ao sistema de justiça. Explicando de maneira bem objetiva, o Poder Judiciário solicitou informações e quebras de sigilo com relação a algumas pessoas, e diante da resistência desses prestadores de serviço de comunicação em oferecer essas informações ao Judiciário, os juízes, nos casos específicos, acabaram por limitar o funcionamento do aplicativo até que aquela condição fosse cumprida. No último bloqueio, em uma ADPF, ajuizada por partido político contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a liminar foi julgada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Segundo ele, a extensão do bloqueio do aplicativo em todo o Brasil é medida desproporcional ao motivo e gera insegurança jurídica entre os usuários do serviço por deixar milhões de brasileiros sem comunicação. E ele deferiu a liminar para suspender o bloqueio e restabelecer o serviço imediatamente. A questão é que, a partir do momento que já há esse posicionamento institucional da presidência da Suprema Corte do país, qualquer outro bloqueio que ocorrer vai dar ensejo aos interessados no sentido de buscarem o Supremo para que mantenha os fundamentos dessa decisão anterior. Neste Tribunal de Planaltina, cidade do Distrito Federal, cinco juizados especiais usam o aplicativo rotineiramente. Nós conversamos com a juíza Fernanda Xavier. Ela é responsável pela implantação do aplicativo no juizado especial cível. A propósito, a Lei nº 9.099, de setembro de 1995, criou os juizados especiais no Brasil para que fossem instâncias mais simples, informais, rápidas. Então, é oportuno ter uma ferramenta informática de mensagens instantâneas nesse universo judiciário. Pela Lei dos Juizados Especiais, nós podemos fazer intimações por qualquer meio idôneo. Até outubro do ano passado, os meios que nós utilizávamos eram a carta, com aviso de recebimento de mão própria, oficial de justiça, telefone e o e-mail. E aí surgiu, de uma conversa com um colega, a ideia de fazer as intimações por meio do WhatsApp. E eu fiz a sugestão para a Corregedoria, a Corregedoria encampou o projeto e nós instalamos essa novidade, digamos assim, lá no juizado. E tem sido bastante efetivo. Intimações deixaram de ser enviadas e recebidas por pessoas que são partes em ações judiciais durante os bloqueios do WhatsApp. Esse meio de comunicação já se mostrou um sucesso no âmbito do juizado especial. É o que diz a juíza Fernanda Xavier. Desde o início do projeto, das cerca de 900 intimações enviadas, apenas 20 não foram efetivadas. E aí as pessoas têm sido muito receptivas nesse sentido. Elas têm demonstrado bastante interesse nesse meio de comunicação. Então, atualmente, elas assinam uma declaração, informando o telefone, dizendo se querem ou não receber intimação por WhatsApp. Então, não tem como dizer que não sabia ou achar que a mensagem não era do tribunal. Entre o uso da carta, do telefone, do oficial de justiça para intimar as partes, o aplicativo é o mais rápido. Mas esse é apenas um dos pontos. Existe outro que já justifica o uso do WhatsApp pela justiça. O custo. A carta custa para o tribunal uma carta, R$ 9,50. Às vezes, para que o carteiro consiga encontrar a pessoa, nós precisamos mandar duas, três cartas. Se a gente não consegue por carta, nós enviamos o oficial de justiça. O oficial de justiça, a gente não tem nem noção de quanto custa a diligência. Porque é o tempo do oficial de justiça, é o custo do deslocamento, com certeza é mais de R$ 9,50. E o WhatsApp, ele não custa praticamente nada. E atualmente, nós não fazemos nem mais pelo telefone, nós usamos o WhatsApp pelo computador. E o WhatsApp, ele não custa o WhatsApp pelo computador, com certeza é mais de R$ 9,50.